E olha, policiais civis do DEIC de São Paulo prenderam uma quadrilha especializada em aplicar golpes por PICs em bancos digitais. Os suspeitos estavam em um condomínio de luxo, nas cidades de Salto e de Sorocaba. Duda Carnieto tá aqui pra conversar comigo ao vivo. Duda, como é que os policiais chegaram até essa quadrilha? Boa tarde pra você. Oi Bárbara, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Acontece. Olha, os policiais do DEIC prenderam dois irmãos que são suspeitos de aplicarem golpes usando o PICs. Segundo a polícia, esse esquema acontece desde o começo do ano e já fez muitas vítimas. Os principais alvos são instituições financeiras, que são os bancos digitais. Também, segundo a polícia, esses dois irmãos, eles criaram um esquema pra conseguir dobrar o valor subtraído, dependendo do tipo de transação que era feita pela vítima realizada dentro desse sistema. Eles foram apreendidos e também foram apreendidos durante esse trabalho documentos, máquina de cartão, celulares, computadores, joias e dois veículos importados. Esses homens foram autuados por associação criminosa e foram levados pra São Paulo. A investigação continua e, é claro, a gente continua acompanhando o caso. Eu volto com você, Bárbara. Ou seja, um esquema complexo, né, Duda? Vamos acompanhar, sim. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.